Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, começando o vídeo na manhã de quarta-feira, bem friozinho, olha o tempo. Nublado. Ninguém está dormindo ainda. Nós vamos mostrar nossa rotininha de quarta-feira para vocês, então, bora lá. A Melissa está dormindo ainda. Vamos acordar ela. Está dormindo, gente. Olha quem acordou. Fala bom dia para o pessoal. Bom dia, pessoal. Ela já acordou preguiçosa. Agora que ela acordou, ela vai tomar café e depois ela escova os dentes. Nos acompanhe, hein? E bora preparar o café da manhã da Melissa e da mamãe. Preparar um café. Um café não, é um toge. A Melissa. E eu vou colocando no copinho para medir, gente. Vou pegar muito. Aí eu faço as contas certinho. Pronto. Agora eu vou pôr para esquentar o leite. Agora eu já estou deixando o leite esquentando, enquanto eu vou fazer o pão. Pronto, gente. O leite ficou pronto. Eu estou colocando nos copos. E agora eu vou pôr o toge. A Melissa está aqui sentada. Está preguiça. Ela não vai comer pão. Ela quer comer bolacha. Quase pronto. Espera aí. Ela não vai comer. E aí Bom gente, preparei os todes, Melissa e meu, aqui eu coloquei algumas bolachinhas mais menos embaixo e aqui são os pãos com requeijão. E agora a gente vai, vou pra lá onde ela tá, ó, que não vai tomar café. Bom gente, estamos tomando café, tomamos café aqui e já já voltamos. Bom gente, já tomamos café, Melissa tá aqui na preguicinha, vou arrumar casa, fazer almoço e ela vai ficar aqui assistindo e brincando e daqui a pouco voltamos, né filha? Fala aí com o pessoal. Tomamos café, tudo, né filha, certinho? E é isso pessoal, já já voltamos. Dá tchau. Tchau. Bom gente, já tá dando a hora dela ir pra escola e aí ela escolheu... Eu escolhi essa blusa aqui da Super Poderosa, a calça nova da Super Poderosa. E essa daqui que eu vou colocar na minha mochila, porque eu não sei se vai fazer frio na minha sala de água e se der frio eu coloco. E ela vai de tênis, essa com essa meia nova que a gente comprou, né filha? É, dá preguiça. Aqui tá meio que fazendo um sol, gente, não dá pra ver direito, ó, sol. Mas também tá nublado, né? Tá meio que geladinho. Então ela vai com roupa de frio porque vai que o tempo muda na escola, né? Então é isso. Ela vai tomar banho e já já ela volta. Então gente, eu já tomei banho, eu fiquei assim, ó. E minha mãe fez um penteado pra vir pra escola, ó. Comprei essa xuxinha nova pra ela. E ela ficou assim. Agora ela vai almoçar e vou levar vocês hoje com nós até a escola. Bora lá. Bom, gente, já estamos saindo agora. A Melissa já arrumou a mochila dela, já almoçou, já escovou os dentes. Agora a gente tá indo e eu vou levar vocês até lá, tá bom? Então bora lá. Então, gente, então, gente, essa foi a minha rotina da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal. Um beijão, que com Deus até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Saímos, pessoal. Agora estamos indo direto pra escola da Melissa. E estamos aqui subindo o morrinho. E estamos indo lá. E tem chão pela frente. E tem chão pela frente. E tem chão pela frente.